Maluxira, ex-consulado-geral da Austrália, aloquece a Soru, ministra de negócios estrangeiros e cooperação. A toda a informação é só ter mais. Até a companhia, vamos ter. Ex-consulado-geral da Austrália, Luciano Valentim da Conceição, até tem. Lia Bosoc, na bem-ministra de negócios estrangeiros na cooperação. Adeliziza Magno, declara para a média que a Fulham Marçotina reúne o anulo, na seguida, catar. Ouçam a operacionalidade de Fulham Lima, lá transfere o cedilho para a Austrália, também o consulado-geral troca o número de contas bancárias. Declaração Bosoc, na retudo, ministra de negócios estrangeiros, na incapacidade técnica, na política e na diplomacia. Hala declaração, lá tu ir me adalou no laço. Tamba, tu ir regras gerais, até tem. Consulado-geral, o embaixador, se irá direto, ato troca o número de contas bancárias estadunais. Mas bem-ministra de finanças, se uma caia competência, ato há a mudança para o número de contas bancárias. Tu ir Luciano Valentim da Conceição. Declaração Bosoc, na prejuícatebes, imagem timor-leste, e a nação Austrália. Tamba, ex-consulado-geral, nem ir a direto, a lo defesa Baniang, que dirratou o queixo do Tribunal Distrito de Lili. Contra, declaração ministra de negócios estrangeiros, na cooperação Adelziza-Magnon. Declaração Bosoc, na beira senhora, ministra de negócios estrangeiros, e a cooperação, a excelência Adelziza, a teteia público, que saiu a televisão no Médio Timor-Leste. Declaração Bosoc, na prejuícatebes, que estraga a tetebes, e mais em timor-leste, e a raia Austrália. Corazão, cirane, com declaração Bosoc, com a linha Bosoc, senhora ministra, a mudança pessoal, Luciano Valentim da Conceição, no qual mudança, a efemissão de Austrália, tempo nevado, com a consul-geral timor-leste, a Sidney, a ira direto, poli-bele, a defesa da união. Tamba, senhora ministra, na declaração, lá, hoje, estraga a união, integridade, no pessoal, ninha, no da, sefemissão, mas bem, a moça, na área, timor-leste, e a raia Austrália. Defensor público, Sérgio Quintas, da reforça. No der Defensoria Público, resistou no processo civil, nebo a tribunal distrita dele, quando contra a ministra, negócio estrangeiro, na cooperação, Adelziz Amado, diga a declaração, falso, nebo a governante, na Rassai, contra, ex-consulado, geral timor-leste, Nian, e a Sidney, Austrália. A ministra, a nesta, a nesta, a diplomacia, neve, maquando, a saída, estetemem, e a público, neve, maqula, ladun, laia, verdade, laia, certeza, ne, a moça, na boate, de prejuízo, prejuízo, saída, não patrimoniais, danos, não materiais, e da nema que agora, assistido, ne sofre, nós, da neve, e a processos, a moça, a mi, a tamahoto, conaba, danos patrimoniais, danos, não patrimoniais, neve, processos, ita, tamateona, resiste, te ano, ainda der, a mudar, o estado de direito, quando, ita, a sua problema, dia que leu, maia tribunal, a nessa muda, a inscrição formalida, ne ama, vele, decidir. Antes, nem ministra, negócio estrangeiro, na operação. Adelzeza Magno, declara, o governo lá, consegue transferir, o samba, consulado geral, e a Sydney, Austrália, samba, consulado geral, toca, tem número, conta bancária. Pode dificultar, processo, o samba, a do financier, trabalhador estrangeiro, se ele, neve, ralar o serviço, e a consulado, timor-leste, a Niense, Austrália. Juvenal da Silva, João da Costa, boa notícia criminal. Ato retam, factuais, não atuais. Quinta, halua, inscreva, e a canal, RTT, ali, Hanehan, butang notifikasang, for komentário, no fahit butang, para media sosial, Sira Selek. Tchau. Tchau.